Ei, anenzeiro! Que tal aprender a montar um plano de estudo? Para começarmos, é importante deixar claro que plano de estudo e cronograma de estudos não são a mesma coisa. O cronograma é utilizado para organizar horários específicos para cada atividade de estudo, como leitura, revisão e resolução de exercícios, geralmente dividido em dias, semanas e meses. Já o plano de estudo tem um propósito mais amplo, pois visa traçar objetivos, definir metas, prazos, métodos e estratégias para uma preparação a longo prazo. Deu para entender a diferença? E se você está se perguntando qual o melhor para adotar na sua preparação, a resposta é simples. Os dois são importantes, pois se complementam. Mas relaxa, que nós já soltamos o vídeo de como montar seu cronograma, e agora vamos desvendar como montar um plano de estudos de sucesso. A primeira etapa é definir o seu objetivo. Pode ser, por exemplo, passar no Enem, passar de ano na escola, aprender um novo idioma. O importante aqui é definir o que quer atingir com o plano de estudo. A segunda etapa é analisar a sua rotina. Verifique quanto tempo leva para fazer cada coisa e quanto tempo você tem disponível para se dedicar ao seu objetivo. A partir daí, faça a distribuição de horários de acordo com as atividades e o tempo a ser investido em cada uma delas. Na terceira etapa, você vai escolher seus aliados. É nesse momento que você deve escolher como estudar e quais materiais vão te ajudar a ficar mais preparado. Atenção para a dica de ouro. Na plataforma do Enem Action, você encontra videoaulas, exercícios, simulados e muito mais de forma gratuita. A quarta etapa é definir quais métodos de estudo vão te auxiliar nessa jornada. Afinal, não adianta saber o que estudar, mas não saber como estudar. Você pode escolher o método Pomodoro, mapa mental, método Feynman, entre outros. Faz uma pesquisa rápida no Google para entender qual funciona melhor para você. A quinta etapa é traçar metas de curto, médio e longo prazo. E não esqueça que elas devem ser alcançáveis e realistas para não gerar frustração. Organizando assim, você consegue ter um acompanhamento inteligente e pode comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho, o que te deixará motivado para seguir em frente. Anotou essa dica, né? Por fim, é comum que ao longo do caminho você precise fazer ajustes para adequar o plano de estudo à sua realidade. Por isso, a sexta e última etapa é revisar seu plano de estudos periodicamente. Tenha certeza de que suas metas, os métodos e o tempo estipulado estão alinhados com sua realidade. E aí, será que você já virou um expert em montar seu próprio plano de estudo? Pega essas dicas e monta já o seu! Para mais conteúdos como esse, não esqueça de seguir nossas redes sociais e acessar a plataforma do EA.